Música Bem vindos ao Mágico Padua Especial No programa de hoje eu volto ao Ken Parker Para o terceiro volume lançado pela editora Mythos Mas que corresponde aos volumes 5 e 6 Da mensal italiana, ou da versão italiana Lançados lá em 1977 Aqui eu estou conversando a tendência Com a história Xemaco, depois Sangue nas Estrelas As duas revistas foram lançadas em 2001 pela tendência Mas a história já tinha vindo para o Brasil pela editora Beck Em 1978, quer dizer, um ano só Depois de ter sido lançado na Itália Bem, não é preciso dizer muito que eu gosto muito do personagem do Ken Parker E diferente de outras histórias de Velho Oeste Aqui o Giancarlo Berardi e o Ivo Milazzo Eles têm uma pegada um pouco mais densa Um pouco mais dramática Questões sociais são trabalhadas de forma um pouco mais aprofundada Não falando que Tex, Zagor e outros personagens Agente Blueberry, o próprio Jonan X Qualquer personagem que trabalha com esse Velho Oeste Ou qualquer outro personagem Ele é imbuído dos questionamentos do próprio autor Do tempo em que ele está vivendo A leitura também vai despertar questionamentos e sensações Do momento presente do leitor Mesmo que ele leia sobre 1977 Sobre 1870 que se passa a história Então a leitura que a gente faz de uma obra de ficção Assim como leituras de obras não ficcionais Elas sempre trazem um recorte feito pelo próprio autor De vivências do próprio autor Querendo falar sobre aquele tempo passado Querendo falar sobre o seu próprio tempo Mas são sempre recortes São sempre visões de um mundo O Ken Parker, o Berardi Ele tenta trabalhar Ter temas mais pesados No sentido social Não é uma aventura Completamente escapista Ela tenta trazer Um novo olhar Para uma época Ou para uma temática em específico E volto a dizer Tex, que é um dos maiores exemplos de Wester Principalmente pela Sérgio Bonelli Ele tem uma proposta de uma aventura mais escapista De uma aventura propriamente dita Ainda assim Qualquer aventura escapista Ela é imbuída de toda uma carga temática E uma carga ideológica Do autor que está escrevendo E do momento Que ele está querendo retratar Enfim Dando essa breve introdução Xemaco e Sangue nas Estrelas Xemaco Ela, além de ser Além do Ken Parker Ser um dos principais Títulos que foram lançados Na Itália Até hoje Ele é super referenciado Ele é uma obra cult Mesmo que não tenha Vendas muito gigantes Mesmo No nosso tempo Ken Parker Era uma referência E Xemaco Está entre os top 10 Das histórias lançadas Sobre o personagem É nesse momento Que a gente vê Eu não sei Eu não diria um ponto de virada Mas nesse momento A gente tem Um desenvolvimento ainda maior De quem que é o personagem Na edição passada O Ken Parker Spoiler Ele leva um tiro Na cara Ele leva um tiro Na cabeça Na verdade Ele é supostamente Supostamente dado Como morto Depois de todos Os seus amigos Terem sido mortos Numa guerra Contra os Dakota E o Ken Parker Tecnicamente morreu Acabou a minissérie E nunca mais Vai ter Ken Parker Até essa edição Número 5 Que é o Xemaco A história começa Numa outra tribo Com os Rukipapa Em 1871 Lá nas Entre as neves Do Montana Do estado do Montana Uma região Onde os Rukipapa Eles foram Cada vez mais Sendo jogados Pelo invasor Europeu Que foi Tomando o território E Através de guerras Através de doenças Através da própria Expansão Territorial Que os Nós Brancos Fazemos Foram Sendo Pressionados Foram pressionando As várias tribos Indígenas Vários Desses povos Originários Para determinadas Regiões Eles foram fugindo Por um motivo Ou por outro Seja por guerra Seja por doença Seja por essa expansão Pela diminuição De alimento E de outros Elementos E os Foram Enviados Para Reservas O que Não era muito Agradável Mas os O Zucpapa Eles estão Nessa região De Montana E a gente Começa a história Com um grupo De crianças Fazendo Se reunindo Para fazer Uma caçada E é super engraçado Toda a interação Desses personagens Eles vão Sozinhos Porque os pais Deles Os guerreiros Estão Fora Fazendo Outra coisa E no meio Dessa caça Eles Conseguem matar Um Servo Depois Encontra Um Ursinho Bem Feito Eles vão Atrás Do ursinho E chega Mãe Urso Que quase Mata Os garotos E quem Salva Eles É o Ken Parker Um Ken Parker Completamente Desmemoriado Que estava Vivendo Na floresta Já faz Algum Tempo E ele Depois De salvar Essas Crianças Ele é Meio que Adotado Ou aceito Nessa aldeia Do Zucpapa E enquanto Isso está Acontecendo A gente Descobre Onde estavam Os guerreiros Da aldeia Eles estavam Caçando Não animais Mas Humanos E aí Eles atacam Uma diligência Matam Todo mundo Acaba Sobrevivendo Na verdade Eles sequestram Uma mulher Que estava Sendo Transportada Até o Forte Mais próximo Um forte Onde ela Ia encontrar Um médico Que era O esposo Dela E bem Essa mulher Ela acaba Sendo sequestrada E entrando Para a tribo Inicialmente De uma forma Completamente A contra gosto Ela fica Super brava Ela tenta Fugir De toda maneira No início Tem medo Depois Ela enfrenta Até que Em determinado Momento Ela acaba Aceitando E vivendo Entre os Uzuquipapa É interessante A forma Como isso Vai se desenvolvendo A trama Vai se transcorrer Ao longo De um ano E se apresenta Basicamente Como um relato Romanciado De um antropólogo O Ken Parker Totalmente desmemoriado Vai receber o nome De Shimako Vai participar Da tribo Mas Ele não vai agir Contra a tribo Durante grande parte Da história Assim como O leitor Ele é convidado A ser apenas Um observador Dos costumes Da população Sem ser capaz De interferir Diretamente O leitor Ele não é capaz De interferir E o Ken Parker Está na função De um observador Privilegiado Porque ele está Dentro da ação Mas ele Não age Também Durante grande parte É que em determinado Momento Ele precisa agir Para a própria Sobrevivência É dessa história Também Que vai surgir Um novo personagem Que eu nem vou Comentar sobre ele Mas esse novo personagem Vai ser muito importante Para a construção Do Ken Parker De quem ele vai ser Do desenvolvimento dele E de um retorno Recorrente Ao longo Dos suas Cem edições Entre especiais E séries mensais É uma história Que eu não vou Transcorrer Muito sobre ela Já vou parar Com o Shemako Não quero Falar muito Porque ela É um drama Que pega Pela leitura Qualquer coisa Que eu falar Se eu for Desenvolver demais Eu vou revelar Elementos Que são muito Interessantes De você sentir O leitor sente O que está acontecendo E ele precisa Não saber Da história Para acabar Abraçando Os acontecimentos Eu achei muito Um drama Muito tocante E muito Muito bonito Esse desenvolvimento Do Shemako As mudanças Os conflitos Culturais Entre a mulher Que foi sequestrada E essa nova Sociedade Que ela está conhecendo Depois os conflitos Dessa mulher Com a sua própria Sociedade Ao se deparar Com alguns Com alguns elementos Completamente Horríbeis Que existem Entre a sociedade Branca Enfim Vale bastante a pena E não é a toa Que Shemako É uma das Dez obras Mais reconhecidas Do Ken Parker E se Depois de Shemako Eu estava Pensando Putz Shemako é uma das Dez obras Mais reconhecidas Como eu disse Porque Será que Sangue nas estrelas Vai fazer Vai fazer jus Ao Ken Parker Vai ser menos interessante Vai ser mais fraco Então Não Ela tem uma estrutura Mais simples Ela fala Basicamente Sangue nas estrelas Mostra uma aventura Do Ken Parker Que sim Se passa Depois de Shemako Mas Daria até Para pensar Como uma história Independente Se isso aqui Fosse lançado De forma separada Daria para ler Sem necessidade De uma continuidade Exatamente Shemako também Dá para ler Se você só ler Um Ken Parker Lê Shemako E você tem uma aventura Muito boa Sobre um cara Desmemoriado Que vai ter Contato com Uma outra sociedade E Sangue nas estrelas Ele tem essa Essa pegada O Ivo Milazo Ele não faz parte Dessa Ele não faz Essa história Quem está nos desenhos É a primeira vez Que tem outro desenhista É o Giancarlo Alessandrini Mas o traço Emula Bastante O do Ivo Milazo Embora não tenha gostado Do chapéu Do Ken Parker Parece que ele está usando Uma cartola Em alguns momentos Não sei se eu vou Encontrar aqui Olha só Essa Um pouco de exagero A cartola dele Tirando isso O desenho O traço É bacana E Sangue nas estrelas Ela tem Um tipo de narrativa Muito mais próximo Do western tradicional A gente vai acompanhar O Ken Parker Chegando numa cidade Ele está indo Vender Peles E depois de lá Ele vai pegar Um dinheiro E vai continuar Seu caminho Para dar continuidade A própria história Mas Quando ele chega Na cidade Ele é assaltado Aí ele confronta As pessoas Que o assaltaram Depois Lá no Salum E bem Isso vai desencadear E vai crescer Aos poucos Uma Narrativa de violência Porque essa cidade Que fica no Montana Ela é uma cidade afastada Do resto da civilização Ela tem Leis próprias Que não são Regidas Por uma legislação Como os Estados Unidos Já tinham Várias leis A gente não tem Um xerife A gente não tem Um marshal Para tomar conta Da cidade A gente tem Um crime correndo Solto Ou pelo menos Uma nova justiça A partir dos Mais poderosos E as outras pessoas Que vivem na cidade Que são pessoas comuns Que não tem Ok, tem até Banqueiros E donos de armazém Mas eles não tem Esse dinheiro suficiente Para ter um bando Que vai arcar Com a própria justiça Para eles Se protegerem Então eles são Sujeitos Ao que vai acontecer Com esse grande fazendeiro Que é o O manda-chuva Da cidade Quando Kim Parker Chega E ele É o estrangeiro Que sofre Sofre uma ação E depois A história vai se desenvolver Com a morte De algumas pessoas Inocentes Inclusive A morte De uma pessoa inocente Que ocorre Nessa história Que eu não vou mostrar Quem é Mas é o grande Catalizador Do que vai acontecer Do que vai forçar O Kim Parker A ficar na cidade E assumir O manto de Marshall E resolver A justiça Com as próprias mãos Ele tem Um peso Inclusive Metafórico Porque existe A morte Da inocência A morte De um sonho Que leva a cidade A completa destruição Ou a completa Subserviência Ao crime Ao grande Poderoso Que usa o crime Não usa as leis Usa as próprias leis Para dominar a cidade Porque teoricamente Ele pode Bem O Kim Parker Ele chega Balança todas as estruturas Da cidade Numa construção Pautada Principalmente Por um incômodo Ela é Sufocante A cidade é sufocante A cidade é É perigosa Você sabe que Você não pode Você tem que tomar cuidado A cada esquina Que você Que você está passando É uma cidadezinha Pequenininha Aqui Deixa eu ver Se tem uma imagem Um pouco melhor Dele chegando Quando ele está chegando E tipo É bastante triste A forma como As coisas Que acontecem As mortes Que vão Que vão transcorrer Ao longo De sangue Nas estrelas Esse sangue Bem Sangue mesmo Não tem metáfora Nenhuma E as estrelas A estrela da justiça A estrela da justiça Que é representada Por aquela estrela Dos xerifes Enfim É uma história Que eu achei Que fosse Eu fosse passar Sem Como se fosse Qualquer coisa Principalmente Depois de Ler Shimako Mas ela tem Um drama De múltiplas Implicações Que eu gostei Bastante E que também Me fez sentir Poxa É sério Que triste Essa narrativa Esse desenvolvimento Olha só Mais um pouquinho Da arte Enfim Sangue das Estrelas Também é uma história Muito legal Gostei bastante Shimako É uma das dez Mais Mas o resto Das cem Das outras cem Das outras noventa Não fica atrás E esse foi Kim Parker Shimako E Sangue das Estrelas Terceiro volume Da Mythos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do braço Do facebook Me sigam no instagram No robo braço gaudi Onde eu falo sobre filmes Séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu Rafael E alguns amigos meus Sempre pessoas diferentes A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas Ou fala sobre outros temas E Bem Procurem no spotify Não curate Qualquer agregador de áudio Vocês vão encontrar O Fortaleza Quântica Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal O Kim Parker Tá na Amazon Então comprando por lá Vocês vão me ajudar Bastante A sempre trazer Revistas novas Outros títulos Outras histórias Pra gente conversar Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos